Minha paixão tem o que me traz, com duas cores eu me curro. Hoje sou Flamengo, sou Flamengo, meu amor, meu coração é meu e meu, do município de Guarulhos, está gravada a sua história. Hoje sou Flamengo, sou Flamengo, meu amor, o seu futuro está a glória. Flamengo, 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 a voz de ninguém há de calar, o grito de guerra de tramo, o tempo irá emborrar. Transporta o meu coração, já vou pela associação, a fé de cá Flamengo, meu eterno campeão. Flamengo! Minha paixão tem o que me traz, com duas cores eu me curro. Hoje sou Flamengo, sou Flamengo, meu amor, meu coração é meu e meu, do município de Guarulhos, está gravada a sua história. Flamengo, 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 a voz de ninguém há de calar, o grito de guerra de tramo, o tempo irá emborrar. Transporta o meu coração, já vou pela associação, a fé de cá Flamengo, meu eterno campeão. Flamengo! Flamengo! Meu amor, meu coração é dentro e puro No município de Guarulhos Está gravado a sua história Pois sou flamengo, sou flamengo Meu amor, no seu futuro está a glória Flamengo, Flamengo, Flamengo A voz ninguém há de cantar O gringo de guerra que trago O tempo irá ecoar Transporta o meu coração Já vou pela associação Até ficar pra tempo, meu eterno campeão Flamengo! Flamengo, Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo